Continuando a nossa série dos óleos essenciais na nossa saúde, parte 2, vamos falar sobre o alecrim e o limão siciliano ou limão tai chi. O alecrim é chamado de rosmarinos officinalis. Ele tem uma descrição olfativa fresca, herbal, doce e levemente medicinal. Ele tem origem na região mediterrânea e as suas aplicações são vastas também. Acne, abscessos, asma, artritis, bronquite, câimbras musculares, debilidade geral, exaustão, estafa, cansaço mental, má circulação, neuralgias. É um purificador em geral, antisséptico, bactericida, tônico do fígado, da vesícula e do sistema nervoso. Também antidepressivo, animador e fortificante. Para pessoas também hipotensas, analgésico, dores musculares, articulares, artritis, gota, lesões e queimaduras. Ele é um regulador digestivo estimulante do sistema respiratório. Os centros vitais, o metabolismo e as glândulas adrenocorticais. Agora, vamos falar do limão siciliano, citrus limonum ou limão tai chi. A sua extração é a expressão a frio das cascas frescas. A sua descrição olfativa é um aroma de limão fresco e sua origem é da pérsia. Ele tem muitas aplicações. Efeito refrescante, estimulante, ajuda na vivacidade mental, estimula o corpo e a mente, fortifica as veias e firma a pele. Também pode ser usado em reumatismo, hipertensão, artériosclerose, pé de atleta, pústulas, resfriados, calosidades, pele oleosa, cuidados com a pele, manchas, veias, varicosas, verrugas. Ele é antisséptico, estimulante, fortificante, bactericida, estomacal, carminativo, depurativo, hipotensor, antirreumático, diurético e tônico. Então, tenham cuidado nas precauções, pois em altas doses ele pode ser irritante para a pele e também pode ser fototóxico. Gratidão, paz e luz, beijo!